Esse acidente aconteceu na C-267, no setor Nova Suíça. Tinha um carro vindo na outra rua, quer dizer, perdão, uma moto vindo na outra rua, uma moto na C-67 junto com o outro carro. O motorista que vinha na rua de baixo, um motociclista, ele acabou perdendo o controle, a polícia ainda não sabe o que teria acontecido para ele poder perder o controle e parar na outra pista, onde tinha um motociclista e também um motorista dirigindo o carro de passeio. Só que o impacto quando ele invadiu a outra pista foi tão forte que o motociclista foi arremessado para o alto, bateu na moto e em seguida bateu de frente com o carro, viu Marcelo? Com o impacto desse acidente, ele não resistiu, acabou morrendo na hora, 47 anos. O motorista que dirigiu o carro, onde o motociclista acabou parando, passou pelo teste de bafômetro, deu negativo, o outro motociclista também, eles foram liberados e a polícia agora vai investigar o que teria acontecido, o porquê que esse motociclista que vinha na rua de baixo da C-267 teria perdido o controle e invadido a outra pista. Lamentável, triste a gente noticiar mais um acidente e reforçamos, né? A importância de tomar cuidado, hoje é dia de jogo, está chovendo, então nada de correr, muita paciência, que a sua vida vale mais do que qualquer coisa. O que é isso?